Morro do Estado, em Niterói, registrou confronto entre traficantes rivais nos últimos dois dias. Nesta quinta-feira, dois homens foram encontrados mortos pela polícia militar. Imagina a tela, ó, ouve! Nesta quinta-feira, agentes do GAT do Batalhão de Niterói foram para o Morro do Estado por causa de um intenso tiroteio. As facções criminosas rivais estavam na altura da rua Padre Chieta, no beco do CP, na comunidade. Os policiais militares foram para lá com um veículo blindado. Para verificar a informação, eles fizeram uma ronda e encontraram, dentro de um bar, um homem identificado morto a tiros. Ele seria o traficante e também era conhecido pela PM como P.E.U. Ele era um segurança da boca no Morro do Estado. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm e um carregador. Já em outro beco próximo ali, foi encontrado outro homem morto a tiros. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói. É aquilo que a gente fala, mais uma invasão de bandidos, dois suspeitos mortos. Eles se mataram, podia deixar eles se matando por resto da vida. Ali, de acordo com a polícia, foram bandidos que morreram. Eu vou falar, eu não quero nem saber se eles morreram. Porque não me interessa. Desculpa a família de vocês. A família não tem culpa, tá? Mas eu tenho que respeitar a família. Eles não. Porque levam o terror lá para dentro. Só que a gente não pode deixar... Até rima, né? A gente não pode deixar. É guerra de facção. E morador viveu no meio do bang-bang. A gente viu no Morro dos Macacos, agora há pouco, em Vila Isabel, a polícia tem que interceder. Só que quando a polícia tem que interceder, e é difícil o trabalho policial, é muito fácil falar daqui do ar-condicionado. Mas é assim, o trabalho policial tem que interceder de forma que o policial não coloque sua vida muito mais a risco do que já é. E de forma que ele não vai gerar mais danos ainda para aquelas pessoas que estão lá. Porque ele chega. É um conflito que você não sabe de onde está vindo o tiro. Aí você gera mais terror ainda, você pode atacar o morador. E eu estou rindo aqui porque até rima, né? P ou si, né? Até rima. Assim, a gente tem que respeitar as famílias, mas a gente tem que torcer pelo mocinho. Eu sei que as polícias têm suas mazelas, mas nós temos que prestigiar os policiais de bem. E aqueles que querem entrar numa comunidade e respeitar o próximo, entendeu, Caio? Tem que respeitar. Esse tipo de confronto. Inclusive, eu vou estar em Niterói daqui a pouco. Um beijo aí para Niterói. Estou indo para lá agora. Esse tipo de confronto, ele deixa todo mundo exposto. Todo mundo exposto, inclusive o policial, infelizmente.